Bom dia pra vocês, estou mais uma vez aqui na Escola Alchester de Godoyandia, Jardim Pérola, onde eu vou falar com o Natan e o Ricardo. Natan, fala pra nós aí, quantos minutos é de jogo que vai ter aqui? Aqui vai funcionar, são dois times, cada tempo vai ser de 7 segundos com um tempo de 2 minutos para descanso. São dois tempos e regras normais de futsal, entre bola pra frente no meio de campo, no meio de quadra, linha lateral são 5 segundos pra bater, bola não pode ficar dentro da quadra, pé na linha reversão, tudo isso conta como reversão, bola você não pode pegar dentro da área, que se não é falta. E sem contar que o goleiro também tem 5 segundos pra soltar a bola pra início do tiro de fundo. Aliás, quantos times tem pra esse jogo aí? Aqui agora? No todo. No total? É. Dez times. Então dez? Dez times. Doze, 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 dez, três, dez, aqui é quatro, aqui é quatro, um, oito, doze. Doze times. Doze times, perfeito aí. Vamos mostrar um pouco pelo portal SB Notícia, obrigado. Obrigado. Eles fazem parte da organização aqui do evento. E vamos mostrar um pouco mais aí, ó, os alunos aí. Vamos lá, mostrando um pouquinho mais aqui pelo portal SB Notícia. E aí, ó, os alunos aí. E aí, ó, os alunos, os alunos aí. Tá aí a professora de educação física, torneio Interclasses, acontecendo aqui nesta manhã aqui de quinta-feira. Então você é goleiro mesmo? Sou. Mostrar mais um pouco aqui pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil. Estou na escola Alchece de Golói Andia, no Jardim Pérola. Onde os alunos e a diretora, diretora aqui da escola promovendo aí Interclasses. Aqui vocês estão ao vivo, hein? É sério. É sério. É, ao vivo e a cores. Ó, ó lá, ó. Eu consegui lá no Instagram, Zé. Ó lá, como que é, como que é? Instagram? Arroba de outros, né? Perfeito. Onde que está o vivo? Ó lá, o vivo, tá o vivo. Ó aqui, ó lá, o vivo. Não é bem. Ó aqui, ó lá. Ó aqui, ó lá, o vivo, tá o vivo. Ó aqui, ó lá, o vivo. Aqui, ó lá, o vivo. Ó aqui, ó aqui. Ó aqui, ó. Está ouvindo no YouTube? Está ouvindo no YouTube? Quanto amado que eu fui a París? Quer dizer, Santos. Aplausos. Vamos lá! 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 Vamos lá!